Os zagueiros vão em estatura, a gente se preocupa muito com estatura. O bolo por si é uma posição que tem um contato físico maior. Um bom passe longo, um cabeceio, um bom cabeceio. A questão de ser comunicativo também, orientar. Um bom tempo de bola. Até a questão de tirar a bola firme também, ser firme, ser vigoroso. Me lembro que na primeira vez que era para me vir, meu pai tirou o dinheiro da conta de Lúcia e me deu. Então é uma coisa que eu nunca esqueço. Quando eu vim e passei no teste, eu sempre pensava um dia em poder dar uma vida tranquila para a minha família. Poder dar do bom e do melhor para eles. Então, o que eu posso falar é que as dificuldades são muitas. Só que se tivesse de passar tudo de novo, voltar lá atrás, se eu começar desde o começo, eu passaria tudo novamente para estar onde eu estou hoje. A minha carreira mesmo começou quando eu fui para São João Del Rey. Disputar a Taça BH pelo Social de São João Del Rey. E foi muito bem nessa Taça BH. Aí até que tive o convite do Atlético para fazer um teste. Não me deram tempo determinado, mas chegando ali eu sabia que era a minha única oportunidade. Era a única oportunidade que eu tive na vida para tentar ser um atleta profissional. E eu, no telefone mesmo, quando eu cheguei, eu falei para minha mãe, meus irmãos, lembro como se fosse hoje, que eu não iria voltar, até porque eles precisavam muito de mim. E era o meu sonho. Eu cheguei com muita educação e muito respeito com aqueles que estavam, mas dizendo que um lugar ali eu queria. E graças a Deus deu certo. O zagueiro tem que ser um cara também rápido. Ele tem que estar lendo bem o jogo e vendo o que está para acontecer, para ele se antecipar às coisas dentro de campo. É importante você ter um bom posicionamento, poder ter um bom tempo de bola. E claro, às vezes poder ir na frente, no escanteio, poder fazer um gol. Eu passei no teste, no campo lá em Contagem. A América tinha um campo de terra lá que fazia os seus testes. Eu fiquei mais ou menos uns 25 dias fazendo o teste, mais ou menos uns 180 meninos. Depois, no primeiro dia, já foram embora 30, 20. Aí, na última semana, ficaram eu e mais dois atletas na época. E graças a Deus a gente teve a chance de ser inscrito naquela época aqui na América. Aqui os outros dois atletas não tiveram a mesma felicidade que eu tive. Estudo também, você tem que ter Deus em primeiro lugar, senão a vida da gente não anda. O sal do zagueiro sofre, viu? Não é brincadeira, porque se a gente falha, já não serve mais. A partir do momento que você para para pensar, você vê que tem sua mãe, seu pai, seus irmãos, que precisam, que dependem de você, eu acredito que a hora que você entra aqui dentro, você já entra mais forte. Você dá tudo que você tem e peça onde você quer chegar. E aí passa por esses testes.